Olá pessoal me pediram para falar sobre 2020 2020 foi o ano dos juntos 2020 nós nos reinventamos ressignificamos a tecnologia e nos conectamos ao mundo aos clientes nos conectamos as pessoas que amamos na verdade e nós nos reencontramos como seres humanos e lá no fundo bem no fundo percebemos que nada nada é mais importante do que o hoje do que o agora nada nada é mais importante do que o amor do que a vida escolhemos ficar juntos porque juntos somos mais fortes escolhemos ficar juntos porque juntos o sonho é maior nós escolhemos ficar juntos porque juntos nós temos a capacidade de vencer nossos medos juntos juntos não existe barreiras não existe desafio que a gente não possa superar não tem música que a gente não possa cantar não tem sonho que a gente não possa sonhar nós reaprendemos a enxergar os outros e reconhecer as suas virtudes em detrimento das suas falhas e dos seus defeitos 2020 nós somos mais humanos do que nunca mesmo dependendo da tecnologia eu desejo um 2021 repleto de realizações para cada um de vocês e lembrem-se o grupo iene juntos sempre olá pessoal tudo bem eu tô aqui para dar essa mensagem de final de ano agradecer agradecer realmente por tudo que a gente passou desafios desistir nunca foi nunca foi uma opção dentro do grupo iene a gente sempre lutou desde o início lutamos juntos para chegar hoje dia 30 e ter um dos melhores anos de toda a história do grupo iene a gente termina um ano muito forte muito forte a gente vai começar 2021 com força total hoje que alegria né a gente ter se encontrado hoje aí de forma virtual atual para comemorar os aniversários do mês e a gente percebe que alegria né que que saudade todo mundo realmente com vontade de se encontrar trazendo uma mensagem positiva a gente também sabe que é esse momento tem muita gente sofrendo a gente sabe que só quem sente de fato a dor é quem tá sentindo essa dor a gente respeita muito a gente tem a preocupação com todos vocês mas enfim a gente precisa continuar não precisa dar um passo precisa acreditar e como eu falei na reunião a gente precisa recomeçar e graças a deus a gente chega nessa reta final alcançando objetivos que a gente não imaginava né a gente vai divulgar tudo isso pra vocês e talvez em breve numa comunicação oficial de todas essas conquistas que ocorreram até hoje né e hoje ainda tá todo mundo aí de plantão ainda tentando desbravar algumas algumas vendas alguma alguma situação que ficou até o final do dia mas enfim hoje é o momento de fato de agradecer de vibrar de apoio de alegria da gente comemorar tudo que aconteceu esse ano então pessoal eu queria desejar para vocês aí realmente um final de ano maravilhoso que a gente consiga ano que vem realizar todos os nossos sonhos e eu deixo aqui pra vocês um grande abraço um grande abraço que a gente possa se encontrar ano que vem e continuar nessa nossa jornada valeu pessoal bom dia família Iene passando aqui para deixar uma mensagem para vocês aqui de final de ano esse ano foi um ano muitos falam atípico né mas é um ano diferente muito diferente dos anos que a gente tem acostumado a viver mas foi um ano também de muito aprendizado foi um ano de novas experiências tanto profissionais espirituais materiais familiares então realmente acho que teve muita coisa tem muita coisa que a gente aprendeu e está aprendendo que devemos levar para frente nesse ano eu gosto muito né eu acho que foi o Marcos Piangers que falou que esse ano é o ano de nós nos importarmos nos importarmos com o que realmente importa e não nos importarmos com coisas que não levam a nada e que não trazem nada então realmente esse ano é realmente esse ano é isso né nos importarmos com o que realmente importa e pra nós né como família Iene grupo Iene foi um ano dos três S's surpreendente de superação e sensacional um ano em que realmente nós vendemos mais do que o ano passado acho que vamos chegar perto de 10% de crescimento entre 20 e 25% de crescimento em vendas contratação pelo menos acho que umas 30 pessoas nós contratamos neste ano o maior negócio que nós fechamos no mundo de SAS academia ensinamos um contrato com a academia aí agora nós somos podemos treinar de forma oficial os cursos da CLIC com o certificado da CLIC que mais há 10 há 10 aí entendeu com muitas muitos desenvolvimentos muitas coisas que aconteceram esse ano e que a gente vai realmente colocar em prática no próximo ano a parte de serviços também realmente com o que foi assim em parte de serviços de renovação que nos sustentou até aqui parte de pré-venda o suporte que teve um trabalho fundamental também porque meu realmente aumentou muito né o nível de chamadas e eles conseguiram segurar a onda e eu sei lá a área comercial é realmente também tivemos aí vendas muito boas e todos os meses aí tanto venda direta como venda indireta marcando presença pessoal de marketing pessoal de inside sales foi fundamental também dentro dessa nova realidade nossa porque como não se tem possibilidade de fazer as visitas presenciais eles continuaram e muita coisa veio dessa trabalho dessa área bom acho que não sei se eu não falei de todos mas o pessoal de gov né pessoal de gov realmente também todos os anos aí com uma atuação impressionante é aquela coisa que a gente sofre o ano todo para a gente celebrar no final do ano esse ano foi pior ainda porque a gente está acostumado que as coisas saiam no último quarto mas o que aconteceu esse ano foi que foi sair agora no último mês em dezembro né mas graças a deus deu tudo certo então quero agradecer aí a todos todos os gestores todo o pessoal de campo todo o pessoal de venda direta indireta marketing suporte pré-venda serviços porque realmente é aquela coisa né vocês foram foram indispensáveis para que a gente conseguisse terminar o ano como nós estamos terminando então realmente agradeço a deus pela vida de vocês e que 2021 temos certeza aí se 2020 com todos os problemas que tivemos com esse ano totalmente diferente que foi nós conseguimos ter vitórias 2021 que nos aguarde realmente seremos aí uma equipe que continuaremos conquistando e continuaremos tendo vitórias fiquem com deus que 2021 seja de muitas bênçãos e muitas conquistas para todos vocês e as suas famílias um beijo no coração de todos tchau